O objetivo do vídeo de hoje é para falar da Hornet carburada, uma moto top, uma moto que chama atenção por onde passa. Vou mostrar um pouquinho de detalhes para vocês. Está vendo o motorzão da Hornet carburada, galera? Essa é uma moto que tem alguns defeitos. Ela costuma ter defeito, às vezes, aqui no radiador. O radiador está vazando água um pouquinho. Aditivo. Essa parte aqui é muito importante, galera, no radiador. É a proteção do radiador. O radiador da Hornet carburada costuma dar problemas, ele costuma furar, às vezes, bater qualquer pedrinha, ele fica vazando e acaba sujando, assim como vocês podem ver. Um outro defeito, galera, crônico da Hornet carburada, ela costuma estourar os retentores com muita facilidade, que é essa parte aqui. Esse aqui é o retentor para proteger contra poeira e, às vezes, costuma dar muito problema nessa parte aqui do retentor. O problema, galera, que costuma dar na Hornet carburada, às vezes, é a seta. Essa seta aqui, ela costuma quebrar com muita facilidade, ó. Então, é sempre bom botar aqui um... Uma fita isolante para poder travar. Essa moto, ela tem 95 cavalos de potência. Um outro defeito dessa moto aqui, costuma dar aqui nos carburadores. Com o tempo, essa moto, ela tem que equalizar. Por quê, Max? Porque, às vezes, ela começa a dar problemas, fica embolando. E um outro defeito que essa moto também tem, galera, ela costuma descarregar com muita facilidade. Às vezes, ela fica descascando, né, também, esse motor aí com o tempão. Passa o tempo, ela acaba descascando. E você acaba tendo problemas, né. Um outro defeito que eu possa falar que acontece nessa moto. Ela bebe bastante. É, eu cheguei a colocar o Xenon, né, esses dias aí. Tem um tempinho, mais ou menos, dois meses. Mas esse Xenon eu não aconselho colocar porque queima com muita facilidade. Então, despluguei, né. Porque está queimado e não tem porquê deixar o Xenon conectado. Essa é a Hornet carburada. Chama muita atenção por onde passa. Então, se você quer adquirir uma Hornet carburada de ano 2007, pesquise bastante. Pesquise bastante antes de comprar essa moto para que você não venha se arrepender depois. A Hornet carburada, galera, foi em 2008. Foi em 2008? Não, desculpa, 2018. Em 2018, eu comprei a Hornet carburada. Tive que fazer o motor dessa moto. Gastei um dinheiro, assim, considerável, né. Porque tive que fazer cilindro, cabeçote do motor. Eu tive que fazer... Comprar as bronzinas, né, da biela. E foi um momento difícil na minha vida. Porque eu não imaginava, né, que ia comprar uma moto de quatro cilindros e um mês depois ela ia vir fumaçando. Então, foi muito triste. Foi um momento difícil na minha vida que eu passei, mas eu consegui resgatar a Hornet carburada, consegui levar lá no mecânico, na retífica. E é isso aí. Então, se você gosta, né, da Hornet carburada, deixa aí no feedback. O que você achou aí do vídeo. Se você tem um sonho de adquirir uma moto dessa, se é sonho, galera, acredite no teu sonho. Não desista que um dia você vai realizar. E o mais, eu agradeço a todos os inscritos do canal. Meu, muito obrigado aí a você que tem acompanhado, né, que tem deixado comentário, tem deixado feedback. Eu agradeço, sempre agradeço ao Papai do Céu também, né, por ter me dado condições de ter comprado essa Hornet carburada. E se você tem um sonho de adquirir uma moto futuramente, não desista. Acredite e tenha fé que um dia vai ser a sua vez, tá bom? Muito obrigado. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.